Música Ontem uma mulher bonita me soltou uma indireta Nem eu digo o nome dela, nem meu coração se aquerta E mulher do chote apertada ainda mais com ela Bora mais outro Sou herdeiro da pobreza e graças a Deus vivo bem Quando eu pego dois reais, eu dou um a quem não tem E sou mais feliz do que rico, que não ajuda ninguém Olhando na minha agenda, pela lembrança que eu tenho Adonde tinha um engenho, não tem nem uma moenda Adonde era fazenda, tem uma casa fechada Uma ponteira quebrada e um jumento cabeludo Que o tempo acaba com tudo e não presta conta de nada Eita, verdade em poesia Valeu, poeta! Música Música Música